Bom dia, hoje são, acho que é 23 de janeiro de 2020, há três anos atrás nós estávamos aqui, participei aqui do projeto São Gonçalo Mais Verde, estou aqui no Rimboaçu, aqui ó, então estávamos plantando isso daqui, gente, olha só, que maravilha, três anos depois, aqui São Gonçalo Mais Verde, projeto Rosanita, que na época eu entrevistei, fiz um videozinho para ela, vou mostrar a vocês, Rimboaçu, aqui, aqui, ela é a margem do Rimboaçu, gente, São Gonçalo tem 6 mil ruas, aqui, quando os moradores se unem, aqui ó, o que acontece, três anos depois, olha que maravilha da rua, aí, ó, pata de vaca, passa, aqui, os moradores, ó, se unem, que maravilha fica a rua, está faltando uma capina, bem que aquele pessoal da capina que vier aqui vai arrancar tudo, né, de penas, árvore toda, aqui, mais, aí, que maravilha, aqui foi um projeto do pessoal com, do grupo São Gonçalo Mais Verde, aí do outro lado também, olha aqui, ó, são os dois lados do Rimboaçu, moradores, tá, e o grupo São Gonçalo Mais Verde, olha lá, o colégio São Gonçalo, lá atrás, olha aqui, ó, só mostrando pra vocês, aqui de um lado e do outro, como ficou bonito, gente, para aqui, olha lá, toda a rua, maravilha, olha aqui, ó, tá bom, gente, bom dia a todos, tomara que um dia daqui seja exemplo e modelo para São Gonçalo e outras cidades, tá bom, um abraço a todos.